Música Queria de conversar alguma coisa com vocês sobre o projeto Amazonas. O projeto Amazonas tem como tripé três fundamentos básicos. Primeiro fundamento, transmissão de saúde à população de difícil acesso. Populações muitas vezes esquecidas que necessitam de acesso ao tratamento edodôntico, ao tratamento cirúrgico e às próprias restaurações. Música Música Os profissionais que vêm aqui, eles fazem o básico, que é a estação, a limpeza. Mas o canal sempre, o profissional encaminha para o Céu lá em Porto Velho, que é o centro que ele faz a restauração, ele faz o canal. Mas é assim, tem uma dificuldade muito grande para os moradores da área ribeirinha, com transporte, com toda a logística, que é cara também. Entendeu? Música 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 Isso daí é uma satisfação muito grande. Por quê? Porque a gente conseguiu realizar o tratamento em regiões que até então nunca tinham tido esse tratamento. E a terceira parte, o uso de tecnologia útil. O que nós chamamos de tecnologia útil? Tecnologia que de fato colaboram na facilidade, na eficiência do tratamento edodôntico. O uso de sistemas simples, o uso que possa transmitir, que possa fazer com que a edodontia seja feita com extrema facilidade. Então esses aspectos, sem dúvida nenhuma, vão ter um alcance social melhor. Em outras palavras, se você faz aqui, você pode fazer em qualquer lugar. Música Música Música